A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga a mim. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, este a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Deus nos deu um presente muito importante, que está inscrito na nossa natureza, a liberdade, o uso da nossa razão, a nossa liberdade, nossa capacidade de decidir, de fazer opções. É um presente que nosso Senhor concedeu a todos nós e nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. É necessário reconhecer com gratidão e usar com responsabilidade este dom da liberdade. E Deus não impõe, Deus propõe. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Você quer seguir a Jesus? Eu quero seguir a Jesus? Então é necessário que Deus passe os propósitos por ele. Renunciar a si mesmo. Quando você encontra numa família uma criança que não é educada para fazer escolhas, a expressão não é boa, mas eu vou usá-la, porque você entende aquilo que eu estou dizendo. Muitas vezes parece que a gente está criando dentro de casa verdadeiros monstrinhos. Quando os filhos, e falo da educação humana, quando eles são deixados a fazer aquilo que quiserem pela vida fora. Você vai ter métodos e métodos para ajudar as crianças, adolescentes e jovens a fazerem escolhas. No entanto, um processo educativo, um processo formativo, ele é importantíssimo e é essencial. Se vale para a vida humana, muito mais vale para o segmento de Jesus. E ele pede para não querer ganhar a vida, mas entregar a sua vida, doá-la por causa dele, por causa do evangelho, por causa das pessoas. O uso da liberdade está em nossas mãos. Mas o Senhor, com tamanho amor, ele mostra por onde as nossas escolhas podem levar. Quer que nós sejamos felizes, quer que sejamos realizados, quer que sejamos homens e mulheres plenos de felicidade. Então, a estrada está à nossa disposição. Basta escolher. Palavra de vida eterna. Amém.